E aí galera, beleza? Estamos de volta com mais uma tarefa aqui de Fortnite e a nossa tarefa diz o seguinte Colete a relíquia do Durr Burger no templo e nas ruínas em uma única partida Então galera, eu vou começar mostrando pra vocês a relíquia que fica no templo E o templo fica aqui nessa área superior aqui no nosso mapa E a relíquia aqui no templo, ela vai ficar bem aqui nessa pirâmide principal aqui do local Então já estou aqui no templo, essa aqui é a pirâmide principal que temos aqui Haverão várias entradas, mas eu estarei entrando por essa aqui Que ela já irá levar diretamente a uma sala principal onde encontraremos a nossa relíquia Então aqui está a sala principal e a relíquia vai estar escondida bem aqui ao pé da árvore E aqui está a nossa relíquia E a nossa próxima relíquia estará nas ruínas E as ruínas galera, fica bem aqui nessa beirinha do mapa aqui onde vocês podem ver E eu estarei mostrando aí pra vocês partindo desse lado aqui das ruínas Onde tem ali o dirigível ali caído Já estou aqui em frente às ruínas Como eu mencionei pra vocês, esse lado aqui é o que fica virado pro dirigível Eu estarei mostrando por aqui que é onde fica aí a relíquia E como vocês podem reparar galera, aqui no meio existem esses dois lances de escadas Que vão até o topo aí da ruína E a nossa relíquia estará nesse andar aqui que fica no meio Interligando esses lances de escadas E ela fica bem aqui ó Embaixo dessa árvore também Então galera, essas são as duas localizações onde encontraremos as relíquias Lembrando que temos que pegá-las em uma única partida Então é isso aí galera, se você ainda não for inscrito Aproveite pra estar se inscrevendo Não se esqueça de deixar o seu like que é muito importante aqui pro canal Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo